Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Como é que tá aí? Olha gente, aqui no Rio Grande do Sul tá muito frio e eu queria... eu vou postar depois um áudio que eu coloquei no grupo falando sobre este frio pra vocês, falando sobre... sobre este evento que iria ocorrer. Quem tá no grupo sabe, né, que eu coloquei lá, que após essa chuva iria vir um frio, tá? Eu... como são muitos áudios nos grupos, né, eu vou tentar recapitular... se alguma aluna estiver aqui na live e quiser já salvar e me mandar pelo WhatsApp, porque como são muitos áudios, eu vou ter que dar uma revisada. Mas eu fiz, tá? Então, assim, gente, tá vindo muita coisa aí no Brasil afora. Gente, eu não consigo parar de chorar pelo que eu tô vendo. Eu tô chorando igual uma louca. Eu até falei com a... eu até falei com a doutora se isso era normal. Ela falou que sim, né? Só que, gente, as coisas que eu vejo que vai acontecer, eu tenho... Eu fico questionando a Deus como é que eu poderia mudar. E a única coisa que me vem, assim, de mudar é orar. Então, eu tô... Deus que me perdoe. Eu tô pior do que... meu Deus, assim, ó. Eu tô aquelas senhorinhas de joelho no chão, sabe? Hoje eu tive um monte de visão de tarde e me deixou bem abalada, assim, gente, pelo que tá vindo. E eu queria que o chá e o grupo está magnífico. Eu recomendo. Ai, muito obrigada. Deusa, tu tá no grupo, né? Tu consegue achar o... O áudio que eu falo do frio? Daí, deixa eu contar pra vocês, né? Eu tô trabalhando da cama porque eu tô em repouso, tá? Vocês sabem, né, que eu já falei pra vocês que o meu útero tá mole, né? E que semana que vem eu vou tomar a segunda dose do surfactante, do corticoide, né? Caso o nenenzinho venha antes. Então, eu não... Eu, na verdade, eu não posso nem... Eu nem... Ai, quantos elogios pro grupo, gente. Tô emocionada aqui. Meu Deus. Eu não posso nem descer a escada, pra vocês terem uma ideia. Tá bem difícil assim, sabe, gente? Mas eu creio que tudo é um propósito de Deus, né? E eu tô me esforçando muito. E o grupo, pra mim, é um aconchego, sabe? O grupo, pra mim, gente, é como se vocês fossem meus amigos, minhas amigas, assim. Toda noite eu tô nos dois grupos lá, fofocando com vocês, coisas boas, né? Como eu disse, a gente não fala de ninguém lá. Só que, assim, ó. Eu vi umas coisas do Rio Grande do Sul. Eu comecei a entrar em pânico. Sabe quando tu pensa, gente? Não pode ser verdade. Não pode ser verdade isso que eu tô vendo. Hoje, eu atendi, né, de... De chamada de vídeo. Umas clientes. Aí, depois, eu deitei, né? E tive umas visões do Nordeste. Aí, eu coloquei no grupo também. E vou dizer pra vocês, tá? Uma coisa. O Instagram tá banindo muitos vídeos. Hoje de tarde, eu me arrumei um pouquinho. E eu ia postar um vídeo sobre... Sobre os corpos do Rio Grande do Sul. Ah! Pensa que o Instagram deixou? Capaz! Jamais, gente. O Instagram disse que não iria aprovar aquele vídeo por conta de que o vídeo estava fugindo das regras. Daí, eu pensei, gente, mas eu só tô alertando o povo. Mulher e aquele colar com rabinho. Me conta quem te deu. Ai, vocês não gostaram do meu colar, né, gente? Falaram que parecia a ponta do capiroto. Eu vou dar aquele colar, então, se vocês não gostaram. Aquele colar é de ouro? Eu nem vi direito a ponta. E depois que eu coloquei na internet que vocês começaram a falar, eu achei feio. Eu não quero mais usar. Ai, ai. Oi, Viviana. Tudo bem, guria? Marcela, como faço pra entrar no grupo? Gente, eu vou deixar o link aqui, ó. Aqui, ó. Fixei o link aqui, tá? Só que o que que acontece? Se tu pegar e tu clicar no link, ele não abre, tá? Tu vai ter que clicar, copiar e jogar no Google. Tá? Deixa eu contar algumas visões aqui pra vocês. Então, primeiramente, tô apaixonada por esses grupos, assim, ó. Nossa, ao todo já são quase 6 mil pessoas, tá? Nos contabilizando os dois grupos e ainda tem gente pra entrar. Tem muita gente pra entrar. E eu falei lá sobre o Nordeste pro pessoal. E eu queria que vocês prestassem atenção, tá? No que eu vou falar. Chai, você é um refúgio pra nós. Me sinto acolhida no grupo. Ai, que coisa boa, gente. Eu fico bem feliz. A Ângela Oliveira. Chai, estou precisando falar com você. Oi, Ângela. Tudo bem? A Lucinda. Oi, Chai. Te admiro muito. Eu vou fazer algumas visões pra vocês aqui na live também. Então, compartilha essa live. Como eu disse, eu tô na cama porque eu não posso sair. Ontem e ontem eu contei no grupo pra vocês o que aconteceu, né? E aí, a médica me disse que eu não posso ficar nem saracuteando nem em lugar nenhum. Porque o Josézinho, hoje eu fui ver ele, ele tá com quase 2 quilos. 1 quilo, 887, 43 centímetros. E o danado, ele tá querendo vir antes, né? Então, esse danado não, né? Porque não pode falar esse nome danado, né? Esse pequenininho da mamãe dele. E a doutora disse que segurar pelo menos até umas 34 semanas é muito importante. Que daí ele já vai ter seus 2,4 quilos por aí, né? Então, eu vou tomar essa corticoide. Ai, gente, corticoide não é muito legal, né? A gente fica inchada. Chai, tenho uma curiosidade. Você consegue fazer previsões pra você mesma? Sim! Inclusive, hoje de manhã eu tive uma previsão pra mim mesma e aconteceu de tarde. É muito engraçado, né, gente? E as minhas evidências estão muito boas, assim. Ultimamente eu já atendi uma mulher e eu disse pra ela assim, viu? Tu conhece algum Cláudio? E ela disse sim. O Cláudio é meu marido. E eu fiquei, o quê? Chocada, assim, sabe? Gente, faz drenagem linfática já. E se eu vou fazer. Fiquem tranquilas. Eu tô colocando tudo lá no grupo pra vocês. E a gente foi ver ele hoje. Meninas, ele tem cabelo que tá louco. A doutora mostrou o cabelinho dele e os cílios dele enorme. Tava rindo, faceiro na ecografia. Bem feliz, assim. Vai ser bem feliz. Ele vai ser do signo de câncer. Então, vocês vão ver esse cenário aqui no quarto. Deu deitada, que nem um malagosto aqui. Só saio pra fazer os exames mesmo. Agora eu tenho consulta com a doutora daqui 4 semanas. Que aí eu vou tomar a segunda dose de corticoide, né? Eu tô com 32 semanas, então... 32, 33, 34. Já vou estar com 36 semanas. Daí a gente vai ver como que faz, né? O que que faz? Se tá tudo certo. Se o útero continua mole. Eu acho que é porque... Ele é muito, assim, comprido. E eu era muito magra quando engravidei. Eu tô com 68, né? E quando eu engravidei, eu tava com 50. E... Mas assim, gente. Ele tá tudo certo. O peso tá certo. Tá com quase 2 quilos. Né? Só ele é bem comprido, né? 43 centímetros. Então, é bom tomar esse remédio caso ele venha antes, né? Que daí o pulmão já vai tá... Vai tá maduro. Vai tudo certo. Tudo bem aí. Vai dar tudo certo. Eu vou avisando vocês, tá? É... Chai, você é baixinha? Não. Eu tenho 1,66. Então, eu não sou baixa. Eu sou média. Medíocre. Mediana. 1,66. Quase 1,67. Chai, tu teve essa visão de perder líquido? Sim. Eu sempre disse que... Eu sempre falei pra vocês, né? Que... Que o nenê ia vir um pouco antes. Lembra? Mas, fiquem tranquilos que a dose de corticoide é bem pequenininha. É um... É um... Um... Um ml, eu acho. Mas eu tô me cuidando bastante, assim, sabe, gente? Tô me cuidando. Na verdade, eu tenho contração de treinamento desde as 27 semanas, gente. Então, é bem... Então, é bem... É... É bem assim que funciona, mas... Cada caso é um caso, né? Quando eu engravidei, eu tinha 50 quilos. Mas eu digo que o José... Ele é uma benção. E cada vez que eu vou ver ele na Eco, gente, ele tá sorrindo. Ele tá feliz da vida. Sorrindo. Queria tanto postar uma fotinho pra vocês, né? O Pablo disse... Xai, lembra quando você orou pra mim? Deu tudo certo. Ai, que amor. Vai dar, sim. E vocês vão ver que eu vou tirar uma foto linda com o José. E eu vou mostrar pra vocês o dia que ele nascer. Fiquem tranquilos. Quer dizer... Uns dois... Uns dois, três dias depois, né? Xai... Deixa eu só responder essa pergunta aqui. A Silma pediu. Você está achando diferente as suas gravidezes? Sim. Sim. Bem diferente, assim. Do Zach, eu não tive nada. Nada, assim. É que eu tinha 23 anos, né, gente? Bem novinha. Agora eu já tomei a véia, né? 30 anos. Tomei a véinha já. O corpo da gente muda. É diferente. Não é que nem antes, né? Eu tava com 23 anos. Bom, eu saracotei do Zach. Até os nove meses. Eu ganhei o Zach. O Zach tinha 39 semanas, quase 40. Ele veio com 3,4 kg. 52 cm. Enorme o Zach era. Vou postar uma foto nos stories pra vocês verem. A minha barriga e o Zach. Gente, ele era bem grande, assim. E eu amamentei o Zach até os 3 anos. Quase morri desnutrida depois. Depois eu virei num palito. Parecia um... Sei lá, uma pessoa que tem... Algum distúrbio. Só que eu engordei mais na gravidez do Zach do que do Josézinho. Vamos ver. Tá. Shai, o José é a reencarnação da sua avó? Na verdade, gente, quando... Quando... Assim, foi assim. Quando eu descobri a gravidez, eu... A avó começou... Não, deixa eu ver. A avó estava nos últimos dias de vida dela. Ela estava debilitadíssima, assim. Bem magrinha, magrinha. Eu já sabia que ela ia partir, né? Tanto que eu falava pra vocês. Aí, eu descobri com 4 semanas de gestação. E depois, na quinta semana, a avó começou a adoecer. Inclusive, no dia do velório da minha avó, eu tinha marcado uma eco. Que era a primeira eco pra ver o coração. E eu não podia faltar. Porque não tinha mais vaga. E eu precisava ver. Porque, como eu disse, desde o princípio eu tive problema de pré-eclâmpsia. De tudo que é tipo de coisa eu tive. Sabe? A minha pressão começou a aumentar lá no começo já. Mas depois passou, assim, um pouco, né? Aí, no dia do velório da minha avó, eu fui ver o coraçãozinho. E é engraçado uma coisa, gente. Que quando a avó morreu, eu fiz o projeto Borboleta Azul. O azul remete a menino, né? E eu não tinha me tocado. E a avó, a gente enterrou ela com uma roupinha que o meu irmão, o Vitor, escolheu. Azul, de borboletinha. Ela era toda azul e tinha uma borboleta. Eu já contei essa história da borboleta azul, né? Pra vocês. Tanto que eu comecei a escrever o livro pra minha avó, que eu vou terminar e vou lançar ele. Que eu vou vender ele gratuito. Eu não vou vender. Eu vou dar pra vocês gratuito. Pra vocês lerem a história. Porque eu jamais iria usar a minha avó pra comércio, né? Mas eu vou dar gratuito no grupo pra vocês lerem. Aí, o dia que eu fui fazer a eco, que é pra ir no velório dela depois, eu comprei uma orquídea azul pra ela. Orquídea azul, não me esqueço até hoje. E eu fui de vestido azul. Então, parecia que Deus dizia, né? Não é uma menina. É um menino. E o Zaki, ele dizia, mamãe, é um menino. Parecido comigo. E eu disse, ó... Porque assim, ó... Mãe, a gente que tem um menino, a gente tem vontade, né? De ser menina. Mas, depois eu fui tendo uma sensação que era menino. Não conseguia me ver feminina, assim. Sabe quando se vê mais masculina? As roupas que eu gostava eram azul, cores fortes, assim. Enfim, eu creio que eu tô estudando uma parte do Espiritismo que o Espirituzinho, ele vem depois de um mês, né? Um mês, dois. Que ele é escolhido depois, né? Então, talvez a minha avó seja uma mentorinha do meu filho, né? Bom, vamos lá. Papeamos. Papeamos aqui um pouco. E nós vamos... Nós vamos falar sobre as previsões, tá? Então, eu vou contar aqui o que que eu vi. Eu quero que você... Por que que eu falo tanto desse grupo? Porque tem coisas que eu converso com as alunas e com os alunos lá. Não podem ser faladas aqui. Não podem, tá? Eu sempre faço de noite lá as previsões. Só que hoje, do nada, como eu falei, eu estava atendendo e o espiritual falou Deita na cama Bota gravar Que eu tenho alguma coisa do Nordeste pra te falar. E eu quero te mostrar algumas visões. Aquele áudio que eu fiz, olha... Eu acho que tem uns 10 minutos cada um. Sabe? Então, tá lá no grupo. O que eu posso, tá? Falar pra vocês... Chá... Sobre o Nordeste, eu já vou fazer a previsão, tá? Mas só um pouquinho. O pessoal tá pedindo. Chá, explica de novo como entrar no grupo. Aqui embaixo tem um link, certo, gente? Presta atenção. Se você clicar nesse link O link não vai abrir. Porque... Ele não abre link no Instagram. Mas, Chá, e como é que eu faço? Tu clica... Copia... E cola no Google. Tá? Clica... Copia... Vai lá na lupinha do Google e joga lá. Que já vai abrir, tu vai poder comprar. Ou se não, tu vai nos meus Instories. Mas, para a reencarnação, esse tempo é pouco. Sim. Eu creio que o José, ele não é a reencarnação da minha avó. Porque o tempo de adaptação dela no céu é muito curto. Né? Então, ele é parecido com ela. Mas não vejo que seja a reencarnação. Tá? Mas a minha avó sempre tá comigo, tá, gente? Sempre. A minha avó, eu digo que ela é uma luzinha azul que fica no meu ombro esquerdo. Sempre. Sempre tem uma luzinha... Tem várias pessoas que já viram em mim essa luzinha azul. Bom, vamos no Nordeste agora. Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, então... Não sei se vocês já perceberam. Eu falo muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes eu não termino as coisas. E eu tenho um pouco de hiperatividade. Então, é bem difícil me concentrar quando tem comentário. Então, eu vou parar de olhar os comentários pra eu poder falar. Tá? Bom... Então, sobre o Nordeste, tá? Lá no grupo, eu especifiquei pra vocês exatamente a visão que eu tive. Aí, quem quiser ouvir a visão completa, entra no grupo. Só que assim, o que que eu posso te falar pra vocês aqui da live sobre o Nordeste? Se você puder, é só se você puder, deixa água separada. Tá? Pega água e deixa separada. Porque vai vir o momento de muita seca no Nordeste. Mas seca, sim, onde tu lambeu os beiços de vontade de tomar água e não ter água o suficiente pra tomar. Por favor, por favor, por favor, você que é do Nordeste, eu te imploro e te suplico. Ouça o que eu estou falando. Se você puder ter água, guardar água. Nordeste, guarda água. Porque tem uma seca chegando. Mas, eu expliquei o porquê dessa seca. Lá no grupo. Chai. O grupo é pago, sim. Só que ele é pago somente uma vez. E tu fica os três meses. A assinatura é feita somente uma vez. Tá? Daí, como é que funciona? Tu tem direito a entrar no grupo. A receber o teu livro que está recheado de previsões. E depois dos três meses, tipo... Nós começamos agora em maio, o grupo, né? Maio, junho, julho. O final do julho, ele acaba. Tu vai ter direito a uma consulta completa. Tanto que... Eu estou pegando o nome de todo mundo que está entrando pra eu poder, depois... No final dos três meses, direcionar a consulta completa. Então, vamos esperar o pessoal voltar pra gente conversar mais um pouquinho sobre as previsões, tá? Como eu falei, eu coloquei coisas no grupo de tarde. Acho que eram umas... Ai, não me lembro direito, gente. Acho que eram umas quatro, cinco horas. Mas... Hoje, antes da meia-noite, eu vou lá novamente nos grupos. Sempre deixo pra vocês uma oração. Sempre deixo pra vocês um aconchego lá. Sobre o pessoal daqui, da live, né? O que eu tenho pra dizer, assim, pra vocês? A maioria de nós está em um período de transição energética, né? Uma sensação de estar mais emotivo, podem perceber. Esse ano foi um ano... Tá sendo um ano de justiça, tá? Então, tudo que tu fez pra alguém, né? Ou tudo que tu... Ao fizeram pra ti, de alguma forma ou de outra... O universo, ele tende a cobrar. Tá? Então, é legal a gente trabalhar muito a palavra perdão. Tá? Vocês vão ver que as almas boas, né? Os espíritos do bem... Eles vão te sentir vontade de perdoar. Então, isso é uma previsão boa. Isso é uma... Uma coisa que muda o nosso estado de pensar, de agir. E tu pode perceber... Vocês podem perceber... Fran Queiroz, te adoro. Chai. Oi, Fran. Tudo bem? Um beijo no teu coração. E vocês podem perceber que nós, né? Faz mais ou menos uns três meses... Estamos mais nervosos. Mais estressados. Né? A gente vai ficando cada vez mais... Porque tá acontecendo essa mudança no universo. E essa mudança do universo... Ela... Mexe, sim, com a nossa energia. Né? E como eu falei pra vocês... Tá? Lá no grupo... Essas coisas que tá acontecendo... De desencarne coletivo... De tragédias e tudo mais... Mexe com a cabeça da gente... Porque a gente fica pensando... Tá? Mas até quando? Né? Tem pessoas que até questionam... Deus. O senhor vai permitir até quando? Mas não é um querer de Deus. Tá? É um querer... Que é bíblico. Né? É bíblico. Tá? Se eu... Eu falo assim, ó... Se eu vim aqui e falo... Ó... Ontem até eu peguei... E recapitulei alguns vídeos meus... Que eu falava da vinda de Jesus, né? Eu coloquei... Eu coloquei como... Que isso? Eu coloquei como... Como sabe o que, gente? Como publicação... A Camila... Ai, olha que legal, gente. Meu marido foi comprar uma coberta... Na van e uma moça mandou um bilhetinho. Chá, estamos com saudade de ver você por aqui. Muita saúde pra você. E para o baby José. E para o Isaac também. Beijos da Camila. Camila da van. Obrigado pelo bilhetinho, Camila. Já estamos com o edredom aqui. Super quentinho. Deus abençoe, viu? Que legal, né, gente? O carinho das pessoas. É muito legal isso. Enfim, como eu estava falando... Presta atenção no que eu vou falar pra vocês, tá? Vou falar um assunto bem de adulto agora. Que é necessário. Quando eu falei da vinda de Jesus... Né? Eu vi alguns comentários... Alguns... Às vezes eu tiro os comentários... Porque ninguém também merece ficar ouvindo umas merdas... Dessas que colocam ali. Mas, às vezes... Eu deixo aberto, assim... Só pra mim ler. Porque é uma palhaçada, né, gente? Então... É... Tinha uns comentários que diziam assim... Ah, porque... Como que eu dizia? Jesus vem pra quem morre. É? Então, vamos explicar esses desencarnes coletivos que estão acontecendo? Vamos explicar esses corpos que sumiram do nada? Que explicação que vocês dão pra isso? Se toquem, gente. Cai na real. Nós estamos dentro de uma matriz. E não é questão política. Deixa eu abrir os olhos de vocês um pouco aqui. Claro, como eu falei... Lá no grupo eu coloco tudo de forma orgânica. A gente conversa muito. Então, eu indico super você entrar lá. Que hoje de noite, inclusive... Tem mais algumas coisas pra contar pra vocês. Mas, enfim... Quando eu falo da vinda de Jesus... Não tem a ver, por exemplo... Com Lula e Bolsonaro. Eu fico tão brava, gente... E que tu bota uma coisa da vinda de Jesus... As pessoas vão, ó... Culpa do Lula. Culpa do Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse assumido... Iria ser a mesma situação... Porque vocês entendem... Que é algo que nós temos que passar. Vocês não estão entendendo. Enquanto vocês estavam escolhendo o lado... Assim... Enquanto vocês estavam escolhendo o lado... Bolsonaro e Lula... O sistema estava comendo vocês. E o sistema continua comendo vocês. Aqui no Instagram, como eu já falei... Não dá mais pra colocar tudo que a gente quer. O mundo está se acabando... E as pessoas estão... Venerando ou Lula ou Bolsonaro... Ou odiando ou Lula ou Bolsonaro. Quando eu falava pra vocês... Gente, cai na real... Nós estamos dentro de uma matriz. Chai... Mas é culpa do Lula. É culpa do Bolsonaro. Pode ser que algum deles tenha culpa... Mas daí isso... Não é problema meu. Eu não sei dizer pra vocês... Somente se eu olhar as cartas... Evidência e tal... Mas o que eu estou falando... É no sentido muito mais a fundo. Estou falando num sentido... Bíblico. Eu estou falando pra vocês... Que tem gente... Que tu pode pegar um... Como dizem aqui no Rio Grande do Sul... Dá com um pedaço de lenha na testa... Que não enxerga o que está acontecendo. O que é esse sistema, gente? Eu vou explicar pra vocês. Por exemplo... Eu não posso falar aqui... Que nem eu disse... Eu não posso... Ai, gente... Eu não posso exemplificar... Porque vai ser derrubada a live. Por exemplo... Tá? Vocês acham que é do nada... Que aconteceu as chuvas... Os ventos... E está indo... E daí não sei o que... E daí não estão divulgando... O número total de mortos... Gente... Pelo amor da virgem... Numa tragédia dessa dimensão... Vocês acham que teria 50 mortos... Hein? Vocês acham que seria 56 mortos... Sim... Numa tragédia dessa dimensão... Claro que não... Vocês vão ver... Quando secar essa água... Quando secar essa água... Isso é a natureza... Não é só a natureza... É isso que vocês não entendem, gente... Não é só a natureza... Tem uma... Tá programado isso... Entenda... Tá programado... Tem anomalias... Geográficas... Graves... Que eu vou falar delas... Hoje de noite... Lá no grupo... Sobre aonde que está as anomalias... E se vocês pesquisar no Google... Anomalias... Ali no mundo... Vocês vão saber exatamente... Aonde vai acontecer as tragédias... Entender? Não precisa nem ser evidente... Então assim... Cai na real... Cai na real, gente... E tem gente... Totalmente achando bonito... Só que o que vai acontecer... Eles vão começar... Nos calar... Calar a nossa boca... E... Quietinho... Pianinho... Vocês não vão poder piar... Aí vocês vão dizer... Nossa... Como faz falta... Achar e poder... Compartilhar as visões aqui com nós... Gratuito... Não vão permitir... Não vão permitir... Entenda isso... As pessoas que são usadas... Por Deus... Nos últimos tempos... Que nós estamos sim... Nos últimos tempos... E de noite... Eu vou colocar para você... Lá no grupo... Por que nós estamos nos últimos tempos... O relógio de Deus... Olha... Já deu a hora... Quando vocês... Gente... Eu vou dizer uma coisa... Tá? Eu vou dizer uma coisa... Bem séria para vocês... Quando vocês... Caírem na real... Do que realmente... Está acontecendo... E do que vocês... Estão sendo manipulados... Vocês vão entrar em choque... Ah... Lembrando... O grupo não é pago... O grupo... É um bônus... Para quem compra o livro... O cliente lembrou... Muito bem lembrado... Obrigada... Exatamente... O grupo... Ele não é pago... Gente... O grupo... Ele é um bônus... Para quem compra o livro... Aí tu clica lá... E tu compra o livro... Tu entra de bônus... No grupo... E ainda depois de três meses... Tu tem direito... A consulta completa... Que vai ser enviado... Ali no teu particular... Depois de três meses... Não agora... Tá? Agora eu queria falar... De um caso... É bem importante... Daquele médico cardiologista... Que morreu lá na... Hoje até comentei aqui em casa... Lá na tragédia... Não sei se vocês sabem o nome dele... Não lembro muito bem... Enfim... Um... Um jovem, né? 41 anos... Bem jovenzinho ele... Ele morreu... Olha... Olha só, gente... O cara... Se formou em cardiologia... Tá? E ele morreu de infarto... Lá no meio da água... E no grupo... Eu falei pra vocês... Quem tá no grupo sabe... Gente... Se vocês tem familiares... Que estão indo... Resgatar... Que estão indo ajudar... Como médicos... Enfermeiros... Cuidado... Porque vai ter desencarne lá... Das pessoas que estão indo ajudar... Eu falei em live... Eu acho... Isso também... Ou no grupo... Agora eu não me lembro... Não me lembro muito bem... Mas enfim... Era... Era essa a visão que eu tinha passado... Por quê? Eu vou explicar pra vocês... No... No... No espiritual... Quando eu fui na Chupim Metropolitana... Que é aquele vídeo que tá aqui... Que eu postei ontem... Eu falei que... Iria ver os desencarnes... Os desencarnes... Quem é esse? Viegas... Marcos Viegas... Oi Marcos, tudo bom? Boa noite... Quando eu falei pra vocês... Que iria ver... Os desencarnes coletivos... E que não iria ser assim... Dormiu... Amanheceu... Não é amanheceu morta... Não é assim... Era... Um... Deus... Ele tá levando a igreja... Quando se fala em levar a igreja... Não é a casa da igreja subindo na nuvem... Não... Quando eu falo... Deus está levando a igreja... Ele está... Vai ficar só uma quarta parte da terra... Vai ficar aqui no mundo... Entendam gente... Isso... É assustador... É apavorante... Quando tu vê... A verdade dos fatos... Tá... Então... Eu quero que vocês prestem atenção... No que eu falo... Pra depois vocês não... Começarem a ter que pagar a terapia... Porque não vão aceitar o que vai vir... Então assim... Ah... Deus... Jesus Cristo... Ele está... Levando as almas... Para a morada... Para a sul... Da onde... Porque a nossa casa não é aqui... A nossa casa é lá com Deus... Só que assim... O apocalipse... Ele tá aí... Pra mostrar pra você... Que você não é eterno... Minha querida... Meu querido... E quando eu falar... Gente... Tô vendo uma tragédia... Não é assim... Ai... Só vê desgraça... Eu estou vendo... Os fins dos tempos... Na nossa... Esfreg... Assim... As pessoas estão esfregando na nossa cara... E a gente não tá vendo... E ainda eu vejo tanta gente... Com uma venda nos olhos... Que é... É apavorante... Por isso que lá no grupo... Nós vamos até... Eu dei umas atividades pras gurias... De várias coisas relacionadas... Das alimento... De como se proteger... Eu dei o exemplo pra elas... De José... Né... Da... Da... Sete anos de vaca magra... Sete anos... É... De vaca gorda... Lembra... Dessa... Dessa passagem... Que eu sempre conto aqui... Já faz muito tempo... Que eu conto essa historinha aqui... Como quem não quer nada... Mas... Que... As pessoas não... Não... Não se importam com isso... As pessoas acham que assim... Que é tudo... Mil flores... Vocês viram que sumiu... Um... Uma cidade do mapa... Há meses atrás... Eu disse... Gente... Tem uma cidade que vai sumir... Completamente do mapa... Por coisa... Da natureza... Ai... Que nem me falaram hoje... Ai... Rio de Janeiro não vai acontecer... Não tem nem como acontecer... Ah... Não tem como... Então fica se bobeando pra te ver... Fica se bobeando... E achando que o que eu tô falando é mentira... Que quando vier... Tu vai se surpreender... Porque Deus... É... Ele... Ele manda pessoas... Para nos avisar... Por exemplo... Se uma irmã da igreja... Né... Uma outra pessoa... Da mesma religião que eu... Ou enfim... Um católico... Vira e fala... Olha... Sonhei contigo... Tive uma visão... Vocês acham que eu vou rir? Eu não vou rir... Jamais... O que que eu vou fazer? Eu vou... Orar e vigiar... Deus disse na Bíblia... Quem tem ouvidos que ouça... Vocês já viram essa... Essa... Essa parte da Bíblia que diz... Quem tem ouvidos que ouça... Por que... Que que custa vocês ouvir? Ah... Mas... Não sei o que... Não gosta do meu perfil... É só sair daqui... É simples... Tu pode seguir um perfil de cantora... De funk... Tu pode seguir um... Um perfil de um... Qualquer coisa... Não precisa estar aqui... E se tu tiver aqui... Tu precisa ouvir... Porque se tu tá perdendo... O teu precioso tempo aqui... É porque tu tem... Alguma verdade... Tu sente aqui... Porque as energias... Elas se ligam... Né... Então assim... O que que eu posso dizer? É que muitas pessoas ainda... Que foram lá ajudar... Além de adoecer... De forma bem... Assim... Abrupta... Tem umas que vão desencarnar... Mas aí eu não posso falar isso aqui... Porque... As pessoas não vão mais querer lá ajudar... E esse não é o intuito... Então... O que eu posso dizer... É que... O tempo... Que eu tanto falava pra vocês... Gente... Há três anos atrás vai vir o apocalipse... Nós estamos entrando... Não... Não... Daqui mil anos só... Mil anos nada... Mil anos... Agora já não tem mais muito o que fazer... Agora não tem como... Ai Deus me perdoa pelos meus pecados... Vocês vão perceber uma coisa também... É... Vocês vão ter muita vontade... De resolver a vida de vocês... Vocês... É tipo uma sensação assim de... Resolver tudo que não está resolvido... Vocês vão ter essa sensação de pressa assim... Sabe... De se apressar... De falar com Deus... Tá... Vocês vão ter essa sensação... De querer... Se apressar... Em perdoar... Em ser perdoado... Em esquecer as dores... Em estar com a... As pessoas vão ter mais vontade... De estar com a família... Gente... E se eu contar pra vocês o que está por vir... Eu queria... Só que sabe o que eu fico pensando? Como que a gente vai se reerguer? A minha única esperança... E a tua esperança... É Deus... Tá... Ó... É... Quando vocês virem... O que vai acontecer no Rio de Janeiro... Que eu estou falando... Eu estou falando faz um ano... Você prepare... Rio de Janeiro vai ser engolido pelas águas... Tá... Mas... Sai... Mas como... Eu não sei como... Gente... Eu não sou Deus... Eu não posso... Saber como é que é a questão... Ah... Sanitária... A questão... Enfim... Governamental... Sei lá... Eu não sei... Eu não sou política... O que eu sou... Eu sou evidente... Eu estou dizendo pra vocês... Que vai acontecer algo trágico no Rio de Janeiro... Ele vai ser... Engolido pela água... Lembra que eu tinha visto a visão do... Do... Cristo Redentor... Todo espedaçado no chão... Então... Hoje de noite eu vou lá no grupo novamente falar do Rio de Janeiro... E vou... Eu não... A gente não tem como dar uma data... Eu sempre digo... Mais ou menos... Porque só quem sabe o dia e a hora é Deus... Tá... Só quem sabe o dia e a hora é Deus... A gente deduz... Então assim... Eu vou lá no grupo hoje... Vou falar sobre Nordeste novamente... Pra quem está entrando... Sobre Rio de Janeiro... Tá... E assim... O que que é bom... Nós... Que é legal no meio de tudo isso... É o que? A gente vê a união das pessoas... Tá... A gente sentir... Que as pessoas... Elas voltam a acreditar num Deus... Que elas tinham esquecido... Vocês... Vocês viram que a palavra Jesus e Deus... Tá... Bombando... Como dizem vocês... Por quê? Apocalipse... Jesus e Deus... Essas palavras que tu tá mais ouvindo... Por que será? Porque antes as pessoas tinham se esquecido de Deus... Ninguém mais falava de Deus... E eu não estou... Nem impondo religião aqui... Deus é um conforto dos nossos dias... Nos finais do tempo... E outra coisa... Presta atenção no que eu vou dizer agora... Tá... É... Vocês... Aí que estão na live... Essas 5 mil pessoas... Vocês vão começar a sentir muita vontade de orar... Orar, orar, orar... Assim de noite, de dia, de manhã... Quando acorda... Vocês vão... Vocês vão... Ah... Sentir... Uma vontade de se conectar com o espiritual... De uma forma nunca vista antes... Como eu disse... Os quatro cantos da terra... Vão clamar o nome do Senhor... Vão se prostrar... Tem gente que vai acordar... Já pensando... Meu Deus... Jesus, eu preciso falar contigo... Senhor... Me olha pra mim... E... Há tempos atrás... Vamos colocar uns... Uns... Vamos colocar uns 4, 5 anos atrás... Veja se alguém falava em Deus... Pouca coisa... Pouca coisa, gente... Quase nada... E mais uma vez... Eu friso... Que não tem a ver com religião... Porque uma coisa que eu não sou... É preconceituosa... Todo mundo... Quando eu falei do Rio de Janeiro... Disse... Não tem como... Não tem como... E sobre São Paulo... Eu não vou falar aqui... Pra não alarmar... Eu também vou colocar lá nos grupos... Porque o que acontece... Se eu coloco aqui... O pessoal tem uma mania... Bem feia, inclusive... De fazer os cortes... E enfiar nos TikTok... Inclusive... Eu quero pegar pelas orelhas... Essas pessoas... Que estão dando golpe... Com o meu nome nos AP vizinho... Que eu quero meter um processo no... Bem naquele lugar... Milionário... Só pra aprender... Que onde já se viu fazer em live... Com a minha foto parada no TikTok... E as pessoas... Dele dá dinheiro... Vocês estão doidos, gente? E as pessoas têm a mania... De fazer os cortes... Tipo se eu falar... Gente... Dia tal vai ter um tsunami... Eles inventam os lugares... Que nem é... Então lá no grupo... Vai ser colocado... Tá? E vocês vão saber... Como se prevenir... Porque eu tenho um monte de aluna... De São Paulo... Eu tenho um monte de aluna... Do Rio de Janeiro... E outra coisa que eu queria dizer... Pra vocês, gente... Deu pra nós, seres humanos... Tá? É o fim da linha... Jesus está voltando... No sentido de que você tem que acordar... Tu vai esperar o que... Pra se dobrar pra Deus? Tu quer esperar o que? Jesus vir na nuvem e dizer... Afasta-se de mim... Que eu não vos conheço... Vocês não pensem que é brincadeira... Eu estar toda noite aqui grávida... Uma gravidez que desde o começo... Foi uma gravidez de risco... Eu sofri desde o primeiro dia até agora... Tô aqui com a barriga virada assim ó... Segurando o celular... Pra poder falar com vocês e avisar isso... O meu filho, gente... Me desculpa... Mas o meu filho é mais importante... Só que Deus ele fala... Faz... Fala... Diga... Abre a boca... Porque eu também... Pagarei um preço se eu não avisar... Entende? Então assim... De nada adianta eu ficar aqui berrando todos os dias... Se tem gente que não acredita... Ai... Mas tudo isso foi previsto pela meteorologia... Ah é? Não me diga... Como é que não conseguiram evitar então? Agora evidente que vocês tanto falaram que era mentirosa... Acertou... E as pessoas que estavam nos grupos orientados... Pelo menos souberam como... Né? Ter alimentos pra poder ajudar outras pessoas... Porque agora tem uma coisa, tá? Tu não vai conseguir no mercado encher o... Como dizem aqui no Rio Grande do Sul... O fiofó de arroz... Que não vai dar... Eu falei no grupo, gente... Se preparem com arroz, tá? Porque vocês vão... O arroz vai ser assim ó... Valiosíssimo... Valiosíssimo... Ai mãe... Nunca vai faltar arroz... Ah não vai? E outra... Digo mais pra vocês... Como eu falei no grupo, no áudio... Vai ter um acordo com o Brasil em outro país, tá? Pra importação e exportação de grãos... Aí vocês vão ver começar o que eu falei lá no início... Do rabo preso que nós vamos ter com outros países... E aí o que vai acontecer? Ah... Vocês me devem... Alguma coisa, hein? E o que nós vamos dever? A Amazônia, que é o nosso... O bem mais precioso... O Brasil é o celeiro do mundo, gente... Então... O que vocês querem que eu diga pra vocês? Ai gente... Olha... Tá tudo ok... Tá? Isso aí vai passar... As águas vão baixar... Tá, queridos? Não, gente... O que eu quase esguelo vocês aqui pra pedir é oração... Nós, orando, a gente leva... A gente eleva a vibração do universo... Pra que tudo que venha... Ele venha... Com menos... Vamos dizer assim... Impacto... Do que é pra ser... Sabe? Sabe quando tu ora e tu pede pra Deus assim... Deus, olha... Tem como tu diminuir a minha doença... Ou que tu me traga... Me ajude a passar por isso... É assim... Porque não vai mudar... Tá escrito nas escrituras sagradas... Não vai... Não vai... Entenda... Tá? Então assim... Se você acha que esse grupo... É de brincadeira... E que vocês acham que... É só falácias que são colocadas ali... Bem pelo contrário, gente... Bem pelo contrário... Então assim... Entra... Esse grupo não é pago... Ele é um bônus pra quem compra o livro... Apocalipse... Né? Então assim... Clica no link e entra... E outra coisa, gente... Vocês tem que começar a ter calma... Vocês tem que começar a ter calma... Porque tem gente... Que não consegue... Ler as coisas... Ler e-mail... Coloca e-mail errado... Surta... Xinga... Vai lá no Reclame aqui... Calma, gente... Clica no link... Baixa o teu PDF... Depois de bônus... Tu pode entrar no grupo... Lá tem um link... Entrar no grupo... Baixa o Telegram... Como é que tu vai entrar no grupo... Se tu não tem Telegram, mulher... Homem de Deus... Porque daí tem gente que me bota a boca... Porque eu paguei... Não me deram um e-book... Não é eu que eu dou, criatura... É a plataforma minha abençoada... E outra coisa que eu falei pra vocês no grupo ontem... Que hoje aconteceu... O que que eu falei... Gente... Quem tem casacos... Tira do guarda-roupa... A atividade que eu vou dar pras alunas é... Doar uma roupa que não usa mais... Porque o frio vai tá de rachar... E depois do frio vai vir o que que eu disse? Seca... Tá? Então assim ó... É... Você for no TikTok... Agora tem live... Mas eu tô falando pra vocês... Eu posso gastar horrores com dinheiro... Mas eu quero processar essa gente... Depois que meu filho nascer do TikTok... Que usa minha foto pra ganhar dinheiro... Que vocês vão... Olha... Me aguarde... Me aguarde... Então assim ó... Eu tô cansada gente... De vir aqui e falar... Gente... Tá? No Rio de Janeiro vai acontecer isso... Orem para que não aconteça... Vai que daqui a pouco... Nossas orações mudem... Ou... Ou talvez daqui a pouco aconteça... Mas não é... O que foi tudo isso mostrado... Né? E outra coisa gente... Vocês vão ver muito quedas de avião... Nada vai parar no céu... Sabe? Então... Tem tanta coisa assim... Pra contar... Ah... Vocês já pensaram na hipótese... De... De acontecer esses alagamentos... Em todos os estados? O que que a gente vai fazer? Não vai mais existir o rico pobre... Porque todo mundo vai ter que se ajudar... Todo mundo vai ter que se ajudar... E a intenção... Do sistema é... Essa... E vocês não estão enxergando... Vamos ter... Vamos ter uma... Tipo de uma represália... Na internet... Não pode falar isso... Não pode falar aquilo... Para entrar em tal coisa... Não sei o que... Não sei o que... Não sei o que... E vocês vão... Sabe qual que é a sensação que eu tenho? Que vocês vão ter saudade... De ir nas igrejas de portas abertas... De portas abertas... Que não vai ter mais igreja... Que tu vai poder chegar lá... Dobrar o teu joelhinho... Não vai ter mais... Não vai ter mais... Porque não vai ter igreja... Para vocês ir... Por isso... Que quando eu digo assim... Por que que vocês não abrem a boca de vocês... E vocês orem? Ah... Porque eu sou crente... Porque eu sou... Porque eu sou do Cadomblé... Porque eu sou da Umbanda... Não interessa... Faz a tua oração... A tua benzedura... Faz a tua... A tua reza... Qualquer coisa... Tem gente preocupada... Com o Lula e com o Bolsonaro... Enquanto isso... O sistema comendo vocês... Literalmente... Eu não quero... Olha essa aqui... Ai gente... Só a política tem na cabeça de vocês... Por que que vocês são tão... Forinha da casa... Que vocês não conseguem enxergar? Que não tem a ver com política? Não tem a ver com política? Enquanto vocês estão focados... Em bater boca... Por dois homens... Homem também pode participar do grupo, tá gente? Só pra vocês... Tem gente pedindo aqui... Então assim... Abre os... Quando tu... Ó... Começa a abrir os teus olhos... Abre esses teus olhos... E começa a enxergar... As coisas do dia a dia... Começa a enxergar o que é passado na televisão... O que é te imposto... O que é falado pra ti... E tem gente que tá preocupado em Lula cair em Fortaleza... Em... Em... Como que é? Em Bolsonaro cair... Enquanto vocês estiverem focados nisso... Me sinto muito... Os olhos de vocês vão estar do jeito que o diabo gosta... Tapadinho... Vocês tem noção que esse futuro é o futuro dos nossos filhos... Dos nossos filhos... Dos netos... Dos irmãos... E o que que tu vai deixar? Hum? Então assim ó... Abrem os olhos de vocês tá gente? Como eu disse... Tá tudo mudando... Ah e hoje eu vi uma reportagem que... De um robô... Que ele tava... Insinuando fazer uma... Uma abituração... O que que eu coloquei no grupo semana passada? Gente... O ser humano... Vai ser substituído por robôs... Não vai mais ter emprego... Sabe por quê? Que eu digo assim entre aspas né... Os funcionários serão substituídos por robôs... Que darão menos gastos... E não vai precisar pagar um salário de um robô né... Tudo vai ser substituído... E aí... Imagina... Eu vi ali a reportagem de um robô fazendo uma... A abituração... A abituração... Eles estão preparando... A sociedade... O mundo... Resumindo... Nós... Não valemos de nada né... O nosso esforço não vale de nada... Os robôs que vão valer... E aí... Lembra... Eu tive uma visão muito pesada ano passado... Que eu contei pra vocês... E eu fiquei chocada... Que eu via... É... Um... Pessoas... Eu não sei se vocês lembram... Com corpo de pessoa... E cabeça de robô... Lembra? Que eu dizia... Gente... Eu não sei o que é isso que eu tô vendo... Mas é uma coisa muito pavorosa... Assim... Não sei explicar... Mas vocês... Parece que vocês estão em coma... Que vocês não acordaram ainda... Vocês estão lá na política... Gente... Tá muito... Presta atenção... É muito além da política... Vocês estão alienados... O povo não enxerga isso... Por exemplo... Eu queria deixar a minha opinião aqui... Sobre a reportagem do Arroz... Mas eu posso? Claro que não... Porque se eu colocar a minha opinião... O que eu acho e o que eu digo pra vocês... Vai... O Instagram... Pá... Recolhe a minha live... E aí... Então assim... Por isso que eu criei os grupos... Por isso que eu tô criando grupos... Ramificações... Onde pelo menos ali... Eu consigo colocar pra vocês... As visões claras... Concretas... E o que realmente... Esse coiso... Né... Essas coisas aí... O Lula vai morrer quando? O que eu tô falando... Krasovinsky e Leonardo... Olha... Leonardo... Vai se preocupar em ajudar o... O Rio Grande do Sul... Em vez de pedir... Da morte dos outros? Cuida da tua saúde... Que tá horrível... Cuida das tuas ansiedades... Do teu síndrome do pânico... Que tu tem de vez em quando... Em vez de preocupar... Com o Lula e Bolsonaro... Então assim... O que eu quero dizer pra vocês... O grupo está maravilhoso... Shai... E posso dizer mais uma coisa... Pra vocês... Enquanto eles brigam... Que vocês acham que eles brigam... Por detrás de vocês... Meu Deus do céu... E o auge da coisa... O auge da coisa... Vai ser quando tem o apagão... Que aí... Né... A desculpa das contas... Dos celulares... Da internet... Vai ser que... Ai... Aconteceu uma explosão... Um apagão... E não sei o que... Não sei o que... Ah... Tá... Aham... Eu não consigo ver como que... Tem gente que não enxerga isso... Dá vontade de pegar e enfiar o livro... Dentro da cabeça... Enfiar dentro da cabeça... Pra ver se enxerga... Shai... Mas... Eu não tenho medo... É? E teus filhos... O futuro dos teus filhos... Como é que vai ser? Como que vai ser? O povo tá achando normal... Né? Tudo isso que tá acontecendo... Ai... Do nada... Do nada assim... O Rio de Janeiro... Alagou... Essa deformidade... Que eu expliquei... Pra vocês... As... Muitas pessoas... Inteligentes... Já sabiam... Por que que eles não avisaram o povo? Hein? Eu tentei avisar... Gente... Olha... Uma vez até eu fiz um desenho... Lembra? Lembra que eu fiz um desenho... Disse... Olha gente... Nós estamos com umas deformidades... Ah... Essa... Ah... Né? No planeta... No mundo... E vai acontecer isso... 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 Não... Mentirosa, véi... Nem sabe o que tá falando... Aham... Não sei, né? Então assim... Se Deus tá me permitindo falar esse tipo de coisa pra vocês... E fazer aquele grupo e contar lá... Eu vou continuar falando... Se um dia Deus falar... Chega, para... Eu paro... Então assim... Presta atenção... No que a mídia está passando... Só presta atenção... Chega... Chega... O grupo está maravilhoso... O livro está perfeito... Já li todinho... Ai... Que coisa boa... Guria... Deus abençoe você... Viu? E outra coisa que vocês vão começar a ver... Gente... É visões... Tá? Sonhos... Eu vi relatos... Depois dessa tragédia... Eu vi muitos relatos... Muitos relatos, tá? De gente... Que sonhou... E que nem se considera médium... Sonhou... Há tempos atrás... Do que ia acontecer... Teve pessoas comuns assim... Que chegaram e falaram... Chai... Sonhei com tal coisa... Antes de acontecer... Com águas... Com barro... Gente... Eu nunca mais me esqueço daquele livro que eu escrevi... Onde eu contava a história... Que eu estava numa lama terrível... E que eu estava me segurando nas grades... Né? E que eu levava pessoas numa carroça... Até uma casa... Até uma casa cheia de água... E a igreja estava sendo... A igreja Assembleia de Deus estava sendo arrancada... E era um ventaval... E eu dizia pro meu irmãozinho... Segura Davi na grade... Que tá vindo... Olha... Deus me revelou... Deus me usou... Me revelou... E isso... Faz um... Eu acho que não faz um mês, gente... Não faz um mês... Esse sonho assim... Me chamou muito a atenção... Então assim... Vocês acham que eu ia perder o meu tempo... O precioso tempo... Só posso dizer uma coisa, tá? Não está sendo mostrado pra vocês... O real dos fatos... Tu quiser saber o real dos fatos... Compre o livro... E leia... Mas não faz alarde... Não fica... Tipo assim... Meu Deus... Vai acontecer... Tanto que no próprio livro... Eu dou um pingo... Eu dou esperança pra vocês... Eu dou esperança pra vocês... Tá... Então assim... Eu queria que vocês entendessem também... Que por que eu cobro os e-books... O que eu vou fazer? Hum? Eu vou fazer o que? Eu vou ser bailarina? Eu vou ser o que? Não posso... Deixar de vender... É o meu ganha-pão... Na bíblia tá escrito... Deus deu... Uma moedinha de dom... Pra cada um... E dele sairá... O esforço do seu trabalho... É a coisa que eu sei fazer... Eu preciso viver... De doação a gente não vive... Não vive... Mas só que eu tô fazendo a minha parte... Eu estou fazendo a minha parte... E outra coisa que eu queria... Que eu deixei pro final da live... Pra contar pra vocês uma coisa... Eu tirei uma foto... Tirei não... Tirei um print... O grupo está ótimo... Mas você ainda não falou da China... Shai... Pode falar sim... Eu vou falar, tá? Deixa eu contar uma coisa pra vocês... Eu peguei um print... De um... De uma foto tirada da enchente... Que eu vi um monte de alma... Caminhando em cima de uma água podre... Eu vou postar no grupo... E vou circular pra vocês... Vocês vão se chocar... Vocês vão se chocar... Tá? Então... Depois eu vou lá no grupo... E vou mostrar... Só que eu quero que vocês não compartilhem essa foto... Por quê? Tá? Porque tá no Google, tá? Mas vai saber... Daqui a pouco a pessoa não gosta... As pessoas que foram fotografadas de costa... Não gostam... Mas tá cheio de alma a gente... Caminhando sobre a água podre... Eu... Hoje de tarde... Alguma coisa me dizia... Procura foto sobre o Rio Grande do Sul... E veja o que eu vou te mostrar... E eu pensei... Será que no Pinterest? No Google? Fui lá no Google... Baixei algumas fotos... Daqui a pouco... Jesus... E eram... Almas assim... Uma do ladinho do outro... Vocês vão ver... Vocês vão ver... E se quiserem mandar investigar a foto... Ver se é verídica ou não... Investiguem, tá? Porque é horrível... De ver... As almas... Sabe? E assim... Crianças... Prestem atenção no que as crianças falam pra vocês... Chai... Eu li o livro em um dia... Estou muito feliz e orgulhosa... Por estar no grupo... Eu acredito em tudo que você diz... É assustador... Mas é toda a verdade... Ai... Que bom, guria... Gente... Vocês tem que me mandar os... Os vídeos de vocês, tá? Não precisam ter vergonha... Me mandem os vídeos no direct, tá? E como eu disse... Eu vou postar lá as fotos pra vocês verem... Tá? Eu quero falar mais uma vez do Nordeste... Quero falar do... Rio de Janeiro... De São Paulo... Pra que vocês já venham a se prevenir... E quando acontecer... Vocês vão dizer... Bom, pelo menos a Chai... Nos deixou em alerta... Pelo menos a gente tá conectado com Deus... Porque a intenção do grupo... É que vocês... Saibam... Aprendam a orar... Tem gente que não sabe orar... Sabia, gente? Tem gente que tu tem que quase implorar... Deus... Ele é Deus vivo... Ele é teu amigo... Tu não precisa orar aquelas rezas assim, ó... Que são frases que tu aprendeu... É padrão... Não... Deus é vivo... Ele escuta quando a gente coloca os áudios no grupo... Deus escuta... Né? Eu não sou perfeita... Como eu disse... Estou suscetível a erro... Sou julgada e crucificada dia e noite... Mas tô aqui... Falando pra vocês... Se eu pudesse falar toda a verdade... Do que eu vejo... Da podridão... É... Eu queria contar pra vocês também... Lá no grupo sobre uma ilha... Tá? Onde pessoas... Pessoas... Bom... Deixa eu... Depois eu conto... Porque isso aqui é um pouco grave... E pode me prejudicar... Tá? Mas eu vou... Vou... Vou falar tudo pra vocês... Enfim, gente... Falo muito aqui, né? Mas eu queria agradecer... Vocês sempre estarem aqui comigo... É... É... O pessoal que tá aqui na live... Eu peço... Que vocês orem... Orem pelos filhos de vocês... Prestem atenção nos sonhos... É... Não fiquem... Com medo... Não, gente... Não precisa entrar em pânico... Mas... O que vocês podem usar... Essas previsões... É pra você se apegar com Deus... Né? Eu acredito... Que se nós vibrarmos no positivo... Deus nos salva... Porque é aquela frase que eu venho falando... Será salvo você... E a tua casa... A única coisa que eu peço... Pra vocês prestar atenção em duas coisas... Tá? Pra quem não tá no grupo... Não quiser entrar... Presta atenção... Lá tem, né? Mas presta atenção no... No carinha lá do... Que eu não posso falar o nome da tecnologia... Tá? E presta atenção também... Nas notícias... Sobre as crianças... Presta atenção nas notícias das crianças... Desaparecidas... Tá? Então... Nesses dois pontos... Claro que eu vou explicar lá no grupo... No modo orgânico... Como eu falei... Né? Inclusive amanhã tem que deixar um papel lá... Pra não espalhar, né? Essas notícias... Senão... Meu Deus do céu... Ó... E me prometam que vão orar... Profetizem coisas pra cidade de vocês... Pros filhos... Né? Pra casa... Então assim, ó... Cuidado... Tá? Cuidado... Tá? Ó... Essa Ferreira Lima aqui, ó... Ferreira Maria Autora... Vou bloquear... Porque tá sempre enchendo meu saco nas lives... Em vez de prestar atenção nas coisas sérias... Tá, gente? Então até depois no grupo... Um beijo...